Eu quis amar Mas tive medo É que salvar Meu coração Mas é o amor Mas sabe é um segredo O medo pode matar Você é coração Água de bebê Água de bebê Camarão Água de bebê Água de bebê Camarão Parabubai 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 Eu nunca fiz Coisa tão certa Entrar pra escola O lago O lago perdão A minha casa A vida e a alberta A abridor das portas A do coração Água de bebê Água de bebê Camarão Água de bebê Água de bebê Camarão Água de bebê Água de bebê Camarão Parabubai 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 O desilusão é que esse amor é uma tristeza Aguenta a mágoa demais para um coração Água de bebê, água de bebê e camarão Água de bebê, água de bebê e camarão Água de bebê, água de bebê e camarão Barabugai, barabarabá, barabugai Amarembarai, barabugai, amarembarabá, barabugai Amarembarai, barabugai, barabugai, barabugai Amarembarai, barabugai